Vamos agora dar início ao Conexão Policial recebendo aqui o comandante da Guarda Municipal de Itajubá, Adilson José, comandante Adilson, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama, o prazer é meu estar aqui novamente, Otávio. Comandante, vamos aí primeiro às ocorrências desta semana, porque nós também tivemos aí uma série de atividades, tivemos carreata, tivemos a festa, aliás, parabéns aí ao pessoal da festa de San Genaro, que aconteceu na Praça Adolfo Olinto, nós verificamos a participação das polícias, a Guarda Municipal presente, Corpo de Bombeiros, Queria mandar um grande abraço a todos, parabenizar a todos. E aí? Bom, Otávio, tivemos vários eventos aí, conforme você citou, né, no final de semana. Teve carreata também, com mais de mil pessoas. Carreata, tivemos uma procissão que aconteceu ontem, né, de veículos também da Santa Rosa até aqui a Igreja São Benedito, né, tivemos uma carreata ontem, no período da tarde, que foi realmente ali muitos veículos, muitas motos, né, mas graças a Deus também um evento pacífico, né, um evento realmente ali, o pessoal que estava organizando, estão de parabéns ali, né, pela organização desse evento, transcorreu da melhor forma possível, não tivemos nenhum acidente, não tivemos nenhum incidente ali, por parte ali dos transeúdes também, então transcorreu da melhor forma possível. É sempre motivo de preocupação, porque mesmo que seja pacífico, muitos veículos juntos podem dar, pode dar problema, né? Isso, uma das preocupações realmente seria isso, né, no trajeto ali, as pessoas, poderia ali, alguns veículos vir a colidir com o outro, né, devido ao número, né, considerável ali que estavam participando, tanto veículos, quatro rodas, como motos também, mas graças a Deus, transcorreu da melhor forma possível, né, nós estávamos ali presente, as motos nossas, viatura, e também da Polícia Militar participaram ali desse evento. Comandante, mais um assunto que eu gostaria de tratar, é relacionado, bom, ocorrências, então, no final de semana, tranquilo. Tranquilo, tá, você citou o evento que aconteceu na Praça do Folinto, né, teve também uma gama de muitas pessoas, e graças a Deus também, transcorreu da melhor forma possível, não teve nada de ilícito, né, nenhum tipo de furto, nenhum tipo de roubo, a presença policial, ela inibe qualquer tipo de atos ilícitos, né, por parte de pessoas aí de má índole, e a presença realmente naquele local, é, inibiu, é, esse tipo de ocorrência, tá? Comandante, teve, é, a Guarda Municipal, teve mais membros, mais integrantes se capacitando naquela, naquele, vamos chamar de pistola elétrica? Isso, é, entrou os seis novos guardas, Otávio, que são do último concurso que aconteceu, ainda tem mais seis para serem chamados, né, e esse pessoal que entrou, nós aplicamos o curso, né, que é o operador de Spark, é, nós, hoje nós temos multiplicadores aqui na Guarda Municipal, que sou eu e mais três guardas, nós fizemos o curso de multiplicador com o pessoal de São José dos Campos, com a Guarda de São José dos Campos, então hoje nós somos aptos a aplicar o curso com certificado, né, tudo certinho, é, geralmente faz o curso com a gente, não só os guardas nossos, né, vem o pessoal das guardas de fora, Santa Rita, o pessoal aqui da, da região, o sistema prisional também, né, é, participou com a gente o pessoal, os vigilantes, né, que estão trabalhando, que estão exercendo a atividade nas empresas, então nós tivemos ali um número de quinze pessoas que nós, é, repassamos esse curso. Agora, é, o que você, o que o comandante chama de Spark, Spark é a marca de uma, de um armamento. Isso, isso. Qual é o nome técnico dessa pistola? Então, é, na verdade tem a Spark e tem a Taser, né, seria também a marca, que é uma marca importada. No caso, ela é uma arma de condutividade elétrica, entendeu, é uma arma de choque, realmente. É uma pistola elétrica. É uma pistola, porém, ela é diferente de um equipamento de choque. Essa arma, ela lança um dardo, né, que ele tem vários tipos de munições para ela, que vai de seis metros a dez metros. Então, ela lança realmente os dois dardos que saem, né, para poder ali mobilizar o inflator em tempo ali rápido, né, você consegue mobilizar ele e efetuar a prisão desse indivíduo. Todos os elementos da Guarda Municipal estão usando esse, esse equipamento? Isso, todos, todos que estão noturno, né, que estão trabalhando dentro do noturno, que passaram pelo curso de formação, que, né, foram realmente certificados e estão utilizando esse equipamento para resguardar a sua integridade e, principalmente, a integridade do cidadão de bem, Otávio. Comandante, outra questão que eu gostaria de tratar é que foi noticiado muito recentemente que a Prefeitura, mais uma vez, ela está se incumbindo do recolhimento de animais, porque em alguns bairros rurais essa situação já estava beirando o absurdo. Nós temos informações, inclusive, de que animais foram pastar dentro do quartel da Polícia Militar, do 56º Batalhão de Polícia Militar, invadiu residências, enfim, causando uma série de transtornos, inclusive causando acidentes nas estradas rurais, onde já chegou o asfalto, então sempre fica perigoso tal o número de animais que estavam soltos. Quando nós falamos isso, querido ouvinte, nós estamos falando de uma vaca ou um cavalo, nós estamos falando de várias vacas, de seis, sete vacas soltas, bois, sete, oito cavalos soltos de uma vez perambulando pelas estradas, principalmente no bairro Anhumas. E, finalmente, a Prefeitura está tomando uma providência e esses animais serão recolhidos? Isso, Otávio. Teve uma licitação para uma empresa que ganhou para estarem recolhendo esses animais. O que está acontecendo, Otávio? A pessoa liga no 153 para a Guarda Municipal, onde nós vamos repassar para o responsável dessa empresa, e a Guarda nós vamos dar esse suporte para ele para estar realizando a apreensão desses animais. Por que, Otávio? O que acontecia no passado? Os animais estão soltos, conforme você citou, seja cavalo, seja vaca, realmente está uma situação que parece uma terra sem lei, na questão de animais. O que acontece, Otávio? Nós vamos acionar eles, nós vamos dar esse suporte para estar realizando a apreensão. Por quê? Quando acontece um acidente, o proprietário, em momento algum, ele se prontifica ou ele chega até o local para poder sanar o prejuízo ali do condutor de uma moto, de um veículo. Quando tem vítima, ele é obrigado a ressarcir também, porque se ele tem um animal, ele tem que manter ele preso em local seguro, não deixar ele solto nas vias públicas aí, passando, conforme você citou. E o que aconteceu, Otávio? O caminhão, ele ia ali para recolher esses animais e, nesse momento, o proprietário chega, já chegou até a ameaçar, a intimidar ali o pessoal que está fazendo esse recolhimento para que não levasse esses animais. Então, o trabalho da Guarda Municipal vai ser dar esse suporte, tanto com as viaturas, com as motos, por uma questão de visibilidade também, se for no período noturno, que vai ser 24 horas. Nós vamos estar dando esse suporte e também para resguardar a integridade ali dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho de recolher esses animais. E se, porventura, o proprietário chegar e não aceitar isso, nós temos também autonomia para estar realizando a prisão dessas pessoas ali, se por acaso houver um desacato em cima ali dos guardas que vão estar dando esse suporte, Otávio. Então, é muito complicado, você citou aí, tem cavalo, tem vaca, e vai ser realmente tolerância zero com esse pessoal. Não adianta chegar lá querendo retirar o seu animal, que isso não vai acontecer. Agora, comandante, então, as pessoas que perceberem esse tipo de, vão chamar de situação, nas rodovias, de cavalo circulando, vaca, boi, perambulando, solitários, né, ou às vezes em grupos pelas rodovias, eles acionam a guarda municipal, então? Isso, isso. O telefone nosso, ele vai ser, vai ser para intermediar esse contato, né? Como o nosso telefone de emergência, o 5-3, ele é 24 horas, então vai ser mais fácil para a gente poder estar acionando ali a empresa responsável e também estar dando suporte para eles no momento dessa apreensão, Otávio. Falando aí em situação de valores, né, para que as pessoas que tenham esses animais soltos, que já teve o tempo, né, já teve todo o tempo para poder estar sanando esse problema, Otávio, por cabeça ali, ele vai de 300 a 380 reais, para você estar retirando esse animal, que ele vai ser apreendido em um local que eu não vou divulgar, e lógico, por uma questão de segurança. A diária desses animais, Otávio, ele chega a 10 reais, entendeu? Se você não retirar ele, esses animais, eles vão aí para doações, para faculdade, para estudos, para outros quesitos aí, na questão de disciplina, né, disciplina escolar. Então, Otávio, eu acho que chegou o momento de você repensar sobre isso na questão de valor e principalmente pensar na questão de vidas aí, que podem ser decepadas por causa desses animais soltos nas piscas. Olha aqui, estamos falando nisso, está acabando de entrar um ouvinte aqui, obrigado ouvinte, pelo WhatsApp, ele falou, Bom dia, Otávio, eu sou motorista de ônibus e estou aqui para fazer uma ocorrência à Guarda Municipal pelo seguinte, eu trabalho à noite, sempre ali perto da male, está fechado de vaque e cavalo, o que ele pode fazer para a gente, porque é um perigo, ônibus com bastante gente, e esses animais são soltos pelas ruas, exatamente como eu disse aqui, vai dar em umas até outros lugares. Está aí a denúncia, comandante Adilson, do nosso ouvinte, e eu queria agradecer a participação do ouvinte. Está aí, mais uma denúncia. Com certeza, Otávio. Então, a pessoa para retirar o animal, quando o animal é detido, ela já está multada em 380 reais. 380 para ela poder estar conseguindo retirar ele. E a partir daí, 10 reais por dia que o animal ficar detido. Detido. É como se fosse um pátio de veículo, onde existe aquela taxa que o condutor tem que pagar, só que, porém, Otávio, o veículo, vamos dizer assim, ele não oferece um risco. Quem oferece o risco é o condutor do veículo, que 99% dos acidentes que acontecem era uma questão ali, falha humana. Na questão dos animais, Otávio, até você me desculpa aí o jeito de falar, mas o pior animal nisso é quem deixa esses animais soltos nas vias públicas, não pensando ali na questão de segurança de terceiros. Isso daí, Otávio, ele engloba todo um conjunto, desde o pedestre até um veículo de grande porte, conforme o ouvinte aí solicitou, de um ônibus, onde ele está transportando 40, 50 pessoas. Se ele tiver que desviar de forma rápida, ele pode vir ali a pegar um pedestre, uma família que esteja transitando ali no seu momento de lazer, num passeio. Então, é uma situação muito complicada, que, volta a repetir, Otávio, vai ser tolerância zero com essas pessoas. Não adianta chegar lá tentando ali passar conversa, principalmente ali no pessoal que está rezando a apreensão, tentando retirar esses animais. Eu vou estar acompanhando também no início, nós não vamos aceitar esse tipo de situação. Você já teve todo esse tempo para poder regularizar a situação. Se você quer ter um animal num passo, alguma coisa, mantenha seguro, mantenha o local realmente fechado. Cercado, né? Cercado. É igual um cachorro bravo, né? Se você tem um cachorro bravo, mantém ele preso dentro de casa. E, no caso, é os animais aí perambulando pelas ruas. Já tivemos situações de ir de animal até lá na Praça Teodomiro, para você ver a gravidade dessa situação, Otávio. É verdade. As pessoas tinham reclamado, o bairro Boa Vista também já fez denúncia a respeito, o pessoal da IHUMA já cansou dessa situação e a Prefeitura realmente, mesmo tardiamente, resolveu tomar as providências. Comandante, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa, lembrando que o telefone para essas denúncias em relação a animais soltos nas estradas é 153, 24 horas por dia. Isso. Perfeito. Então, tá aí. Comandante, muito obrigado por ter vindo o nosso programa. Eu que agradeço, Otávio, né? Novamente, pela oportunidade de poder estar levando as informações para os nossos ouvintes. E qualquer situação aí, pode estar ligando para a Guarda Municipal, que vamos estar disponíveis aí pelo telefone 153, 24 horas. Esse foi o comandante Adilson José, da Guarda Municipal de Itajubá, participando aqui do Conexão Policial, nas ondas da Panorama. E aí E aí E aí